O que é o blog da outra? É, o pessoal que falou é a Maria. E hoje eu tô aqui pensando a pirô, tem pouca gente, a Júlia, a Adri, a Anny, a... Eu não sei o seu nome. Anny? É. Esse nome faz muito tempo. Eu não sei o seu nome. A Júlia. A Letícia, a Júlia, a... A Júlia, a... A Emily. A Emily. A minha tia que usaram o Rex. A gente usaram o Rex. A tia. A tia, a gente descoberta, tem um dinossauro na pirô. Tem um dinossauro, ele não é feroz, ele só gosta de... De ser doido. Ele gosta de abrir a porta. Ele gosta da porrada. Ele gosta de trazer a pirô da 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 pirô. Ele gosta da pirô 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 Nome dela, Maria Laura Bezerra, dinossauro rex, abelido fósseis. Nome dela, nome, dica o pai do dinossauro, Maria Laura Bezerra, dinossauro rex e abelido fósseis. Não, assim, ela não pintia o cabelo e fala que tem cachinho. Olha o cachinho dela, olha o cachinho que desmancha num minuto, nem num minuto. Ela não pintia ainda com um buracão na cabeça. Vem cá as vassouras, porque embaixo parece que negócio é de placa, é o cabelo dela. Cheio de cabelo dela, é cheio de ponta dupla. Com a dupla, quindupla. Gente, essa é uma música muito legal pra ela. Essa é a do cabelo duro. Qual é o cachinho que se beijar? Quando chega no nosso cumbum, o vergo começa a gritar. Chama ela aí, chama ela aí. Pra que? Pra passar por. Que cor cor de violeta? Na boca e na bochecha? Ela é a negra do cabelo duro. Ela não é negra. É a do cabelo duro. A gente vai ser melhor que você já fez. A gente vai passar uma piada. 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 A tia é tão idosinha, que quando ela foi renovar o rg dela, tava lá e fica embaixo. VENCIDO! Será que é a tia que nem Jesus que ressuscitou? A gente vai passar uma piada. A gente vai passar uma piada. A tia é tão bela. Bela é fera. Bela é fera? Bela é fera. Você é a bela. Você é a bela tia. A tia é tão bela, né? Tão fera. Que quando ela foi renovar o rg dela, tava escrito lá embaixo. VENCIDO! Gente, a tia disse que ela é a bela. A tia disse que ela é a bela. Mas não que ela é a bela. E também quando ela foi tirar o rg. Mas com um beijo de uma pessoa muito bonita. Quando ela foi tirar o rg. O que aconteceu? Todas as câmeras quebraram. As pessoas ficavam... Todo mundo achando que era terremoto. Olha aqui a tia! Olha aqui a tia! Gente! Olha aqui! Gente, olha só! É assim! Quando ela foi atrás? Aí as pessoas começam a piscar. Todo mundo achando que era terremoto. E aí quando perceberam, era só a tia chegando. E a mulher me rasgou o rg. Ele vai prender a perua. Aí ele falou assim, vou prender a perua. Aí ele falou assim... Não, 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 não. Gente! Eu vou ter que encerrar o vídeo. O rg? Quando chega assim... Meu Deus! Vou prender o rg! Mas não! Gente! Eu vou encerrar o vídeo por aqui. A memória do meu celular tá acabando. Mas depois eu posto outro vídeo. Falando mais sobre o nosso celular do Rex. Beleza? Falou! Tchau! Tchau gente!